Os factos que aqui apresentamos referem-se a registros feitos durante este ano e a nível da província de Renguel. Não significam terem sido os únicos, mas tão somente representam casos acompanhados pelo mundo e de representatividade. Primeiro, violência policial baseada na discriminação. A 30 de março de madrugada, dezenas de agentes da polícia em intervenção rápida, vinhos de Benheira, da investigação criminal e da unidade canina, invadiram a comunidade do ex-116 de julho, por detrás do Instituto Politécnico, bairro da Lixeira, no Lubito. Sem mandato, nem legitimidade, por volta das três horas, iniciaram a arrombar as portas, encontrando os ocupantes das residências sem roupas, de acordo às denúncias. As vítimas declararam ainda que foram agredidas, incluindo crianças, foram vítimas de furtos, incluindo mulheres grávidas. Cinco moradores foram mentidos, sob a alegação de ter sido encontrada droga nas suas residências. Perante este cenário, alguns moradores reagiram, apelejando os policiais. Como resposta, os agentes regressaram à comunidade, fazendo inclusivamente disparos e prendendo todos os cidadãos que foram encontrando. Jovens foram detidos e foram alvo de julgamentos, maio e condenados, a 9 de abril, pelo Tribunal Provincial do Lubito, sob a acusação de agressão contra a polícia, cumprindo 45 dias de prisão e pagamento de 45 mil casas. Entretanto, os primeiros cinco detidos foram soltos após o pagamento de calções duvidosas de valores que variaram entre os 15.575 mil casas e os 5.250 mil casas. Outros valores foram ainda pagos pelas esposas para que houvesse a garantia dos mesmos. A 12 de abril, a Almunga endreçou uma carta à Procuradoria-Geral da República, junto do Tribunal Provincial do Lubito, a solicitar a abertura de um processo de investigação sem qualquer resposta até o presente momento. A forma da intervenção policial liga-se ao preconceito relacionado com o fato de que esta comunidade é constituída por moradores de rua. Para além da violência policial, verifica-se o envolvimento da Procuradoria, acusando injustamente e também encobrindo a ilegalidade de todo o processo e a possibilidade de estar envolvida em estupir dinheiros e, por outro lado, o envolvimento do tribunal condenado injustamente. Violência policial para defender interesses particulares Há cerca de oito meses que mais de 100 trabalhadores da Chopraite iniciaram a greve. A entidade patronal nunca mostrou boa fé em querer negociar. Os trabalhadores reclamam por melhores salários, subsídios de férias, horas extras, transporte e saúde, respeito pela maternidade e dignidade. A greve é apoiada pelo sindicato ligado ao UNITAM. Representantes da entidade patronal, para além de terem utilizado insultos racicos e impedindo os trabalhadores em greve ao acesso a pontos-chaves para visibilizar a greve, retirando os cartazes, impedindo o acesso à água e aos quartos de banho, utilizou a polícia para reprimir os trabalhadores. A mesma entidade patronal decidiu considerar os trabalhadores em greve como despedidos e, assim, contrariando a lei, recrutou novos trabalhadores. O processo continua em tribunal. Para além do silêncio conivente das entidades públicas, da lentidão do tribunal, a polícia, por várias vezes, reprimiu violentamente, tendo provocado ferimentos em trabalhadores. A muda endereceu cartas, mas não há qualquer solução. Para além da violência policial, violência policial, greve, vê-se que esta foi utilizada em defesa de uma entidade patronal, onde o sistema político se cala e onde o judiciário, de forma cúmplice, protege. violência policial contra ex-militares. 1.137 famílias, 10 militares, junto a outros populares, lutam pelo direito à terra para a construção da sua casa, conforme as promessas dos acordos de paz. Para além do desrespeito por parte da Administração Municipal do Vito, a polícia interveio detendo seis dos membros da comissão que lidera o processo por parte dos ex-militares, na primeira esquadra e segunda esquadra. Já a 21 de agosto, agentes da polícia agrediram os ex-militares, incluindo o colaborador da UMUNGA. A UMUNGA já interessou cartas a solicitar esclarecimentos sem qualquer resposta até ao presente momento. A violência policial é acompanhada pela promoção por parte da Administração Municipal. Violência policial por prazer. A 21 de agosto de 2013, a partir das 15 horas, agentes da PIR e de agentes da Esquadra da Catumbella, na perseguição de vendedores ambulantes, invadiram o bairro do Caputo, Catumbella. Lembramos que a antiga praça da Catumbella foi denulida em tempos passados. Em contrapartida, a Administração Municipal da Catumbella arranjou outro terreno. De acordo com os vendedores e também consumidores, a localização desse terreno não oferece quaisquer condições, já que isso se encontra muito distante. Como resultado, os vendedores expulsos da antiga praça continuam a vender ao redor da mesma. Foi nesta ação de perseguição que o jovem de 21 anos de idade, Aurelio Bundungo, foi intercetado enquanto de regresso da escola se encontrava a conversar com alguma amiga frente à sua residência. De acordo às testemunhas, o jovem foi imediatamente agredido, tendo feito resistência. Os populares disseram ainda que, para além da agressão de que o jovem foi álbum, outros populares, incluído a sua avó, foram álbum também de agressão quando tentavam interferir em favor do jovem. Os populares declaram ainda que foram usados pelos agentes da polícia produtos tóxicos. Declaram também que havia policiais embriagados. O jovem foi posteriormente ao chamado e levado numa viatura. De acordo às informações, o jovem foi álbum de julgamento sumado numa sessão que teve lugar no período da tarde de 29 de agosto no Tribunal Provincial do Bito e sentenciado a 30 de agosto. foi condenado tendo pago para cumprir a pena suspensa. Os familiares não possuem recursos que lhe permitam constituir advogado. A Humonga já interessou cartas e diferentes entidades locais a solicitar esclarecimentos e a exigir a assuntura imediata de Aurelio Dumbo, considerando este ato vergonhoso e verdadeiro atentado aos direitos humanos. A violência policial mais uma vez foi protegida pela Procuradoria-Geral da República e pelo Tribunal. Ao apresentarmos estes casos, queremos simplesmente demonstrar que a violência policial está relacionada com a manutenção de um sistema judiciário cúmplice e arrogante. Muito obrigado.